Funcionários de uma farmácia foram assaltados por um homem. O cara estava armado, a lapa de revólver, ó. Isso foi na cidade de Serraria, Pia mesmo. Uma cidade calma, tranquila, mas que não é mais, era. Não é mais. O crime foi registrado por câmaras de segurança. O bandido obrigou o funcionário e até o caixa pra pegar o dinheiro, pra pegar o capim. Vai observando aí. Vai observando até agora. Ninguém foi preso. O bandido vai obrigar o cara ir pro caixa pregar o dinheiro, né? Ninguém foi preso. Olha ele aí, ó. Tá chegando aí o maleta. Tá chegando o maleta. Tá chegando o maleta, ele vai botar a mão na cintura. Ele vai puxar o trabeco. Ele vai puxar o trabeco. Ou ele fez o pantim. Ele tá com a mão ali, ó, fazendo o pantim. Será que ele tá armado ou não? Ele tá com a mão no cabo do bicho. Ele tá armado ou não tá? Ele manda o cara ir pegar o dinheiro. O cara vai. Porque o cara, o cara pensa, ele deve tá armado. Eu não vou reagir. Hein? Se tivesse um cara ali por trás, ele tá acirmado o cara. O cara tá acirmado. O maleta. O maleta não tá armado não, viu? Ele tá todo desconfiado. Eu acho que ele não tá não. Ele fez só a munganga. Só a munganga, meu compadre. Hein? E... E...